Aí galera, aí rapaziada, um lance aqui, meu colega deu aí, um lance aí, piaba, tarrafa boa, essa tarrafa aqui, vim, aqui passa nada, é, especialmente pra lambari, aí, aí, tá neirinho, mas vamos tentar outro lance pra ali pra baixo, tá vendo? É menos do que uma malha 3, essa malha aqui, ó, uma malha 2, é isso aí, ele vai dar outro lance aí, e a gente vai ver aí, é porque esse rio aqui, onde a gente tá aqui, não é muito bom de pegar peixe não, que a água tá muito barrenta ainda, mas acompanha aí galera. Acompanha aí rapaziada, vai deixando seu joinha aí, compartilhando esse vídeo aí, dando essa fosso canal. Pronto. Bora ver, agora sim vai vir piaba. Vamos ver galera. Veio ainda, veio um ainda. Ela aí pulando aí. Aí rapaziada. Então esse foi o vídeo aí, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal aí, compartilhem esse vídeo aí, deixando seu joinha, pra fortalecer o nosso canal. E é nóis, até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.